Você teve ali uma rixa com o goleiro do Corinthians nas cobranças de pênaltis. O que aconteceu, Thiago? Não. Na hora que eu bati e perdi, ele falou que o goleiro bate pênalti. Depois que eu peguei, eu falei, então pega o teu agora aí, ó. Esse perdente é campeão. Qual que é a sensação? Porque ali na hora você tinha a chance de ter decidido. E aí coube a você decidir de certa forma, né? Ah, eu tive a chance ali, mas na hora eu mudei a batida. Ia bater cruzado, acabei batendo chapada. Mas, Deus me abençoe, tive a oportunidade de pegar o próximo pênalti e a gente sair daqui campeão. Cafu trocou chuteira, deu assistência, ouviu o técnico o jogo inteiro. Porque no primeiro tempo você correu desse lado, no segundo também. E o treinador, Cafu, Cafu, Cafu. E ainda teve uma câimbra quando saiu pra comemorar o título. Foi pra você um jogo intenso, né? É, foi bastante intenso. Com a intensidade conseguimos mostrar no segundo tempo. E conseguimos realizar em campo o que o treinador pediu no vestiário. E graças a Deus eu consegui dar assistência pro meu companheiro. E é essa coisa maravilhosa, linda. Foi ganhar esse título aí. Valeu muito sentir câmbia, correr, escutar o treinador. Pelo título a gente faz tudo. Coroa, todo esse trabalho feito com o título nos tempos. Foi sofrido, mas valeu o título. Pô, cara, eu acho que independente de tudo isso, o Flamengo merece muito. O nosso time merece muito. A gente trabalhou, dedicou. Poucos confiavam na gente. E a gente, pô, campeão numa Copa São Paulo, numa final, no jogo difícil, né? Na grande equipe que é o Corinthians. A gente, mesmo saindo atrás ali, eu tinha certeza que a gente ia virar, que a gente tava confiante. E empatamos e conseguimos ganhar nos pênaltis. Acho que foi mais que merecido tudo isso. E você, como um dos destaques desse Flamengo, agora fica na expectativa do Muricy alçar você ao profissional? Claro, a gente trabalha pra isso, mas como eu falei, eu vou estar trabalhando sempre. Me dedicando pra quando a oportunidade vir, eu agarrar na melhor maneira possível. Com certeza quem também acompanhou de perto, não só você, mas todos os jogadores, foi o Muricy Ramalho. Vocês também estão de olho numa vaga no principal. Se sobrar uma chance, vocês estão prontos pra buscar essa oportunidade, né? Sim, o professor tava acompanhando. A gente sabe da importância dele estar vendo a gente atuando aqui na base. A gente tá pronto, mas claro que faltam muitos detalhes. A gente sabe que a cada dia a gente tem que estar no nosso melhor e continuar com os pés no chão, porque a gente vai alcançar lugares maiores. E conta um pouquinho, nesse momento, diante dessa galera aqui no Tobogã, como é que é pro jogador que tá começando a carreira? Não tenho nem como explicar. Antes da competição, eu conversava com a rapaziada, que era um sonho estar aqui levantando essa taça, dia 25, e hoje o sonho virou realidade. Agora, acertar a renovação de contrato pra subir pro profissional, você tem sido bastante elogiado pelo Muricy Ramalho. Então, eu fico feliz de ter feito uma boa copinha. O grupo inteiro também tá de parabéns. E tenho vontade de fazer parte do elenco profissional, sim, mas tenho certeza que o professor Muricy acompanhou o nosso trabalho e que seja feita a vontade dele. Então, pra galera do Flamengo que tá acompanhando aí a SPN, dá o berro de é campeão. É campeão!